Gente, deixa eu aparecer aqui pra atualizar vocês, eu tava até sem força de gravar as histórias, deixa eu tentar explicar Era pra gente ter chegado duas horas da tarde, né, eu tinha até comentado com vocês Mas houve um acidente, gente, tão feio, tão feio na BR, que desde a uma da tarde Teve até morte Teve até morte nesse acidente, só que vocês tem noção Desde a uma da tarde As carretas se bateram e acabou tudo, caiu, tombou A gente ficou parado, ou assim, ó, simplesmente parado Não era nem andar devagar no trânsito, não, era 100% parado As pessoas estavam tudo fora do carro Pensa num lugar que era no meio do nada, não tinha sinal de internet, não tinha sinal de telefone, não tinha sinal de vida lá, gente, sério Não consegui, eu tava tão agoniada, tava passando mal já, sem conseguir no banheiro, assim Meu Deus do céu, gente, que agoniante Então desde a uma da tarde a gente tava parado lá Agora que liberou a pista, agora que voltou a andar Que eu consegui um pouquinho de sinal Que eu vou avisar vocês, já avisei minha soca também Porque as crianças lá tão esperando a gente Meu Deus do céu, gente, que agoniante Chegamos, gente, na cidade aqui da minha soca A noite já, olha isso aqui Nossa, o celular não foca mais hoje em dia, misericórdia 6 e 15 da tarde Saímos de lá 5 horas da manhã 5 horas da manhã 5 horas da manhã já tava na pista E chegamos agora, 6 e 15 da tarde E só de saber que nós tava 40 minutinhos Pra chegar 40 minutinhos pra chegar, nós ficamos 5 horas parados Meu Deus do céu Mais traz a dor, chegamos Vamos ver nossos pequenos Meu Deus, que ansiedade Cadê meus negros? Vocês tão preparados? Fecha o olho, Maia Fecha o olho, Maia Aí Tá trapaceando, Maia Assim, Maia Assim, ó Isso É, o celular da Maia Fecha o olho Fecha o olho, presente Ai, meu Deus Os pezinhos, ansiedade Os pezinhos, ansiedade Fecha o olho Fecha o olho Eita Eita Quanto presente Fecha o olho, Maia Fecha o olho Olha o tanto de presente Esse é pra Maia Tá Olha a Laurinha Esse aqui Ó É pra Maia Segura, Maia Carro de neném, Maia A boneca Pra Maia Olha 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 Os do Miguel Cadê os do Miguel? Um carrinho E uma coisa de ferramenta Nossa É Olha Olha onde viemos Aproveitar o sabadão Com as crianças A gente veio aqui Numa lanchonete Uma hamburgelinha E as crianças Vem brincar Olha só Esse fregador Dá pra descer Com um tapete Ó Olha lá A gente Olha quem falou Grava aí, mamãe Grava aí, mamãe Vai Olha o grito dela De alegria Olha o grito dela De alegria Você vai brincar, amor? Olha lá Olha lá A festa A festa Mamãe Eu tenho banheiro Acabei de fazer um bumerangue Pra vocês Que eu ganhei aqui Então Aqui no Jogo do Touro Sabe o que eu tenho? Até a próxima Até a próxima E até a próxima Tchau 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 Obrigado.